De volta ao Identidade Geral pela rádio ITV Novo Tempo. Ele é um dos cantores mais conhecidos do universo gospel. A gente recebe agora Leonardo Gonçalves. Leonardo Gonçalves, que prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Leo, a gente pode dizer que você começou a cantar lá no Coral Jovem do Iaspi, lá no Tom de Vida? Esse é o teu início. Com certeza. Eu sempre brinco dizendo que a minha história, se eu fosse contar em formato de testemunha, é o mais básico possível. Nasci na igreja, cresci na igreja, comecei a cantar na igreja e é o que eu faço até hoje. Coral Jovem do Iaspi foi o começo e depois, alguns meses depois, entrei no grupo Tom de Vida. E fiquei com o Lineu, sete anos, entre Tom de Vida, Coral Jovem do Iaspi, depois também nos primeiros dois anos do Novo Tom. E a partir de 2002, então, aqui pra Novo Tempo, lancei o primeiro CD Poema de Canções, que já tinha essa música. da qual acabamos de ouvir um trecho. Que você está relançando aí nesse DVD agora. Exatamente, na versão ao vivo. Você começou com 15 anos, né, no Coral Jovem do Iaspi. E eu acredito que tenha sido uma grande escola esse tempo todo, e com o Lineu e tudo mais. Mas você se tornou cantor aí através desse processo, dessa grande escola? Ou você sempre soube que era isso que você queria fazer? Não, na verdade, eu me considero cantor por acidente. Com 11 anos de idade, eu decidi que eu queria seguir a carreira acadêmica, que eu queria ser... Na verdade, eu queria ser... Isso com 11 anos. Eu queria ser escritor, mas eu sabia que é muito difícil sobreviver como escritor. Então, eu falei, bom, eu vou ser professor... Mas com 11 anos você tinha essa consciência? Eu quero ser professor... Queria ser... Então, tá bom, eu vou ser professor de literatura, vou tentar seguir a carreira acadêmica, e aí eu vou ter bastante tempo pra escrever, fazer pesquisa, enfim. É o que eu decidi. E eu cheguei a me formar em letras, mesmo cantando no Coral Jovem do Iaspi, mesmo quando eu já estava em fase de gravação, porque eu comecei a gravar o Poemas e Canções no ano 2000. Ele só saiu em 2002 porque eu sou enrolado desde sempre. Herdei isso, né? É uma herança familiar. Até que o Costa Júnior, o pastor William Costa Júnior, que é meu tio, irmão da minha mãe, foi quem produziu esse disco, ele já me ensinou que trabalhos precisam ser feitos vagarosamente, que prazos devem não ser cumpridos. É uma brincadeira. E que toda obra, ela não está terminada, a gente só desiste dela. Exatamente. Tudo isso eu já aprendi no meu primeiro disco. Então, meus últimos dois anos de Unicamp, onde eu me formei em letras, eu já estava gravando o disco, mas eu ainda queria... Ainda estava seguindo o meu plano original, que era esse. Mas Deus tinha outros planos pra mim ali, né? Entre milhões de assuntos me roubou dessa coisa mais literária. Muito embora, claro, todos os meus estudos, toda a área litera, tudo que eu estudei de teoria literária, é muito útil na hora de escolher repertório, mesmo de escrever algumas canções, que a maioria das canções não sou eu que escrevo, mas... Mas você tem algumas também. Sim, sim. Mas é que mesmo na hora de você avaliar quais canções gravar, toda a questão do ritmo da letra, da sonoridade... Consegue entender a métrica e tudo mais por conta do estudo. A sonoridade, o que vai ser mais... E às vezes eu... Como que é? Eu aparo algumas arestas, mesmo nas músicas dos outros. Eu me dou essa liberdade. De fazer na sua interpretação. De dar uma mexidinha também, de sugerir uma palavra aqui, uma palavra ali, enfim. Na sua formação em letras foi português e inglês? Só português. Muito embora eu tenha morado fora muitos anos, eu saí do Brasil com dois e meio, voltei a morar no Brasil justamente quando eu comecei a cantar, que foi aos 15 anos de idade, eu escolhi fazer letra só português porque eu queria mesmo a minha área, por assim dizer, que eu nunca exerci, mas se eu tivesse seguido naquela área, no estudo de letras de literatura, eu teria dado aula de língua materna, não de língua estrangeira. Eu fiz algumas matérias de tradução, algumas matérias também sobre ensino de língua estrangeira, mas o meu foco mesmo, o que eu gosto, o que eu gostaria de dar aula, se um dia Deus me desse a oportunidade de dar aula, seria na área de língua materna mesmo. Mas já que você puxou esse assunto da sua vontade de ser escritor, isso também não está completamente apagado, né? Não, não. Você tem um blog que há muitos anos você mantém falando sobre diversos assuntos e tem um ótimo acesso, né? Sim, sim. Depois da entrada mais maciça do Facebook, o blog ficou um pouquinho de lado, porque até mesmo os textos que eu vou publicar, a interatividade no Facebook é muito melhor do que no blog, né? Os comentários precisam de autorização prévia, etc. E eu deixo a coisa correr muito solta, né? Deixo as pessoas discordarem de mim, falarem mal de mim na minha página. A vontade. Só não pode, as regras, a regra é clara, né? Como diz o Galvão Bueno, a regra é clara, só não pode falar mal da minha família. Falando mal da minha família é bloqueado. Agora, falar mal de mim pode falar à vontade. Tá tranquilo. Tranquilo. Ah, assim, existem... Eu coloco um limite da ofensa pessoal. Quando a ofensa se torna pessoal, aí talvez role um blog, sim. Mas a gente que se coloca na internet de alguma forma, a gente tem que estar preparado para isso, né? A internet meio que criou umas pessoas que... Tem que lidar, tem que lidar. Eu acho que ninguém está preparado. Eu tenho uma teoria, que aí, claro, a gente vai levar agora para um outro nível a coisa, mas pessoas realmente, verdadeiramente famosas, tipo o Justin Bieber, Britney Spears, Michael Jackson, etc. Eu acho que o ser humano, no seu DNA, não foi criado para receber tanta atenção. Faz muito mal. Eu não consigo enxergar nenhuma dessas pessoas como sendo felizes. Claro, num nível infinitamente mais baixo, a gente, que México, tal, tal, tal. Enfrenta as mesmas dificuldades. Mas eu acredito que esse excesso de acesso e esse excesso de exposição não é saudável e não é plano original de Deus. Mas mesmo no universo cristão, que tem uma visibilidade muito menor do que esses exemplos que você trouxe aqui, existem musicais, existem eventos onde você canta para muitas pessoas. Existe uma diferença entre cantar para muitas pessoas ou cantar num lugar onde tem poucas pessoas? Como é que você sente isso no teu ministério? Existem muitas diferenças. Agora, não dá para dizer o que é... Eu, aí é uma questão muito pessoal minha. Onde eu mais gosto de cantar é na igreja mesmo. Já cantei e essa semana, inclusive, vou cantar de novo na Marcha para Jesus. Vai ter, tipo, quatro milhões de pessoas lá. Já canto em ginásio, canto em teatro. Canto onde me convidarem. Mas onde eu mais gosto de cantar é na igreja, porque é onde eu me sinto mais à vontade. É o ambiente que eu conheço melhor. Desde sempre. Desde sempre. E porque tem, para mim, um fator. Quando você canta na igreja, você consegue olhar no olho das pessoas para quem você está cantando. E uma das coisas das quais eu me alimento muito, o trecho da música que a gente ouviu agora, a música Getsemane, é uma música que eu já cantei milhares de vezes. E às vezes me perguntam, como você faz para manter, você ainda aguenta cantar essa música? Como você faz? Primeiro, a música é muito boa. A autoria do Clayton Schaeffer, maravilhosa, que fala sobre a mensagem da cruz. Não dá para cansar de falar a respeito da mensagem da cruz. Mas quando eu vou cantar essa canção, especialmente na igreja, eu olho no rosto das pessoas. Para mim, pode ser a milésima vez, sei lá, milionésima vez que estou cantando a música. Mas para aquelas pessoas, talvez seja a primeira, a segunda, a terceira vez que eles estão vendo ao vivo. Então eu me alimento da reação das pessoas. E você consegue ver, uma das coisas que eu acho maravilhosas na igreja, quando você canta na igreja, é que você consegue ver o momento exato em que o Espírito Santo toca a pessoa através daquela canção. E você compreende de maneira mais profunda que a obra não é nossa, que não é a música que faz sucesso, não é a interpretação, não é o cantor, não é o cantar bem. É uma coisa totalmente arbitrária, pelo menos na nossa visão humana, totalmente arbitrária, que simplesmente o Espírito Santo vem, carrega aquilo, toca quando quiser, como quiser, quem ele quiser. Mas ser um instrumento do Espírito Santo nesse momento é um privilégio. Maravilhoso, não tem coisa melhor. Eu falo desse negócio, sala de aula, eu ainda quero voltar para a sala de aula, mas esse momento aí de você saber que, muito embora sejamos falhos, muito embora sejamos insuficientes, muito embora... E isso é uma coisa muito curiosa, porque às vezes a gente se confunde, a gente acha que Deus age através de nós porque a gente é fiel, porque a gente tem conhecimento bíblico, porque a gente é dizimista, porque isso, aquilo... E, na verdade, não é nada disso, é apesar da gente ser nada, da gente não ter competência alguma, de tudo que tem de bom em nós ser proveniente dEle. Apesar disso, apesar disso, e isso me mostra quem Deus é. Nesse momento eu nem penso, talvez alguns poderiam pensar que a tendência seria achar, ó, como eu sou importante, Deus está me usando, mas, na verdade, é para mim, e no meu caso, o efeito é o contrário. Eu falei, gente, quão grandioso é Deus que pode usar alguém, para mim usar. Agora, quando você está enxergando essa atuação do Espírito Santo, está cantando, e a pessoa está lá, e a sua música toca essa pessoa, isso muda a sua forma de interpretar a música? Absolutamente. Mesmo você tendo cantado um milhão de vezes? Absolutamente. É isso que alimenta. Eu posso até cantar as mesmas notas que eu sempre canto, que eu sou meio viciado desse igual de ensaio. Tem uma flexibilidade, tem umas coisas de improviso, mas muda a inflexão, muda o sentimento. E sem sentimento são apenas notas. Léo, você também tem um CD que foi gravado em hebraico. Sim. Eu não vou ter a audácia de dizer o título desse álbum. Avino Maikeno. Isso. Avino Maikeno. Nosso Pai Nosso Rei, uma oração do dia da expiação. E é lindíssimo esse CD. Você, inclusive, foi chamado num evento muito especial para cantar, graças a essa gravação. Conta essa história para a gente. Agora, no mês de maio, foi a comemoração, sempre no mês de maio, a comemoração da Fundação do Estado de Israel, que completa esse ano 67 anos. E, para a minha imensa surpresa, que é mais um exemplo, reforçando o que eu acabei de falar, não tenho explicações de como esse convite surgiu, não faz sentido nenhum na minha cabeça, mas a Embaixada de Israel, o embaixador de Israel, o Reda Mansur, me convidou para cantar o Hatikvah, que é o hino nacional de Israel. Aliás, Hatikvah significa A Esperança. É um hino lindíssimo. E a música de Jerusalém, Yerushalayim, Shehzahaf, na comemoração, no Congresso Nacional. Teve uma sessão solene, em comemoração aos 67 anos do Estado de Israel. E eu fui a pessoa convidada pela Embaixada a cantar essas duas canções. Dois dias antes teve também um evento na Câmara Legislativa do Distrito Federal, onde eu cantei as mesmas duas canções, numa outra sessão solene, mais local. O contato com a Embaixada foi maravilhoso, poder conversar. Entre um dia e o outro eu acabei visitando também na terça-feira a Embaixada. E tivemos um momento muito descontraído. Reuniram todos os funcionários da Embaixada, ali no hall de entrada. A gente ficou ali cantando canções em hebraico, que eles conheciam, do meu CD. Que eu gravei oito canções tradicionais em hebraico e quatro inéditas. Então a gente ficou nas oito conhecidas, claro. E foi um momento assim tão bonito. Tremendo privilégio, né? Um privilégio muito grande pra mim. Foi muito tocante. Deixa eu tentar recordar aqui a sua discografia. Me corrija se eu estiver errado. Teve lá o período no Tom de Vida, teve o período no Novo Tom. Então, em 2002, como você citou, o CD solo Poemas e Canções. Isso. Depois, em 2012... A ordem é 2012, 2007, Viver e Cantar. Viver e Cantar. Poemas e Canções, Viver e Cantar, aqui pela Novo Tempo. Aí, em 2010, o CD hebraico, a Vino Marqueno. 2012, Princípio e Fim. E agora, finalzinho de 2014, o CD e DVD Princípio, que inclusive trouxe de presente pra você. Obrigado, Léo. Um quitzinho. E olha, eu não vi ainda o seu DVD, então chegou numa hora ótima, mas eu só ouvi as pessoas falando bem sobre esse trabalho, de como foi um trabalho de produção muito apurado, não só musicalmente, mas visualmente também, um trabalho muito bem feito, muito bem pensado e muito bem cuidado. O diretor Hugo Pessoa, que fez toda a parte do conceito visual e artístico, realmente primoroso. Ele tentou, ele que queria, na verdade, visualizar o que eu já fazia musicalmente, mas ele, na verdade, deu um upgrade. Um upgrade pra tudo aquilo que Deus colocou no meu coração, artisticamente, musicalmente. Com o visual, sem sombra de dúvidas, ganhou um peso diferente. E o que eu estou estranhando muito é que coisas incríveis têm acontecido de maneira mais rápida. A recepção, o vídeo mais assistido meu no YouTube, até então a música Getsemane, que foi colocada no ar em 2008, está com uns 4 milhões de visualizações. Sublime que a gente lançou, que é a abertura do DVD, que a gente lançou em julho, já está chegando a 5 milhões de visualizações em muito menos tempo. Então, eu só posso agradecer a Deus, mais uma vez reforçando, por ele escolher uma pessoa tão falha e frágil e fraca como eu. Mas o seu trabalho tem um alcance muito grande, né? Na glória de Deus. Teve um momento em que uma das suas músicas foi a mais vendida do iTunes. É, o iTunes é até uma coisa curiosa, né? Tanto o meu CD Príncipe Fim ficou em primeiro lugar geral no iTunes. O CD... O álbum todo. O álbum todo. Depois o álbum dos Arraes também ficou em primeiro lugar no iTunes geral. Aí com o DVD. O vídeo de Sublime ficou em primeiro lugar no iTunes. O vídeo do Getsemane ficou em primeiro lugar no iTunes. O álbum ficou em primeiro lugar no iTunes. O DVD, que tem filme também, né? No iTunes também. Ficou nos top 10. E teve um dia também que a gente lançou três músicas. A terceira, a quarta, a quinta música mais vendida no iTunes foram também desse CD ao vivo princípio. E eu não tenho explicações pra isso, que deem conta disso, né? Você colocou logo no início que desde sempre você cantou na igreja e é o que você faz até hoje e você nasceu aí, o cantor Leonardo Gonçalves, na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você continua sendo um cantor da Igreja Adventista, mas o seu trabalho atinge várias denominações, né? Tem um... Atinge muitas pessoas do universo gospel. É, mais uma vez eu não tenho explicações pra isso. Quer dizer, eu posso traçar o histórico disso por causa da música Getsemane, que a gente ouviu até um trechinho dela, né? Foi uma música que, com a chegada da internet banda larga no Brasil em 2004, com o lançamento do filme Paixão de Cristo, começaram a surgir muitos vídeos independentes e clandestinos até, né? Porque ninguém tinha autorização pra pegar um filme cujo orçamento é de 30 milhões de dólares pra promover minha música. Então, eu nunca fiz nenhum clipe, nunca promovi, nunca nem publiquei. Agora só recentemente que eu até fiquei sabendo que o Mel Gibson liberou as imagens pra... os direitos de imagem do filme pra quem quiser usar, pra quem quiser usar, podem usar, enfim. E aí, tudo isso com a Igreja Batista da Lagoinha, com o André Valadão, Ana Paula Valadão, na Rede Super eles fizeram um clipe e eles tocavam todo dia e chegaram a tocar uma vez cada hora cheia. E aí, por causa disso, começou a tocar nas rádios. primeiro em Belo Horizonte, depois no Brasil inteiro e, como diríamos em inglês, the rest is history. O resto foi acontecendo. Mas, assim, não existe nenhuma explicação. Existem outras músicas de cruz tão boas quanto... Existem outros intérpretes, com certeza, muito melhores do que errou. Mas a prova é a Deus. Deus te escolheu. Que fosse esse caminho, que fosse dessa maneira. Agora, tem alguma pegadinha nesse DVD? Porque teve um DVD seu que as pessoas tinham o DVD lá há um tempão, aí que elas descobriam uma música secreta. A música secreta. Não, a gente não colocou... Esse aqui tá tudo... A gente não colocou easter egg, chama, né? A gente não colocou easter egg nesse aqui, não. Até porque a gente teve... A mídia... A gente gravou com câmera de cinema, né? Em uma resolução que é o dobro ou triplo do Full HD. Então, quando você vai reduzir para o DVD, que não é nem Full HD, que é só 480p... Então, a gente... Um DVD 9 tem 9 giga. Então, eu queria... Inclusive, muita gente reclama que não tem o áudio 5.1. Mas é que eu não quis colocar... Eu coloquei o áudio sem compressão, em 2.0, que é o que a maioria das pessoas ouve, que ocupou 1 giga. E o resto, a gente colocou, realmente, a imagem na resolução mais alta possível pra ter a melhor qualidade possível. Porque a mídia DVD é muito limitada, né? Infelizmente, né? É, que é uma mídia do início da década de 90. Já tem 25 anos essa mídia. Mas tá durando, né? Tá durando. Vamos ver se... Olha, se você não cantasse, já que você disse que foi um acidente, inclusive, o acontecido, um acidente que deu super certo aí, ainda assim, você... Será que você conseguiria levar uma vida sem ter um ministério? Porque isso parece ser tão forte em você. Será que você escolheria um outro dom, uma outra faceta aí, mas continuaria tendo um outro tipo de ministério? Mas eu acho que todo cristão tem um ministério. Não importa se ele tem um trabalho, entre aspas, de fato, ministerial ou se ele tem um trabalho secular. Você tem um ministério na empresa onde você trabalha. Você sendo advogado, você sendo médico, de testemunhar. Somos todos sacerdócio real, segundo Paulo. Então, é... Eu acredito que se eu fosse professor, eu teria um ministério de ser professor. Meu irmão é professor, eu acho que ele tem um ministério maravilhoso. Eu tenho um outro irmão que é pastor, que no caso, evidentemente, tem um ministério pastoral. Mas eu acho... Eu não... Eu sei que às vezes nós, seres humanos, temos a mania de supervalorizar certas coisas, certos trabalhos dentro da obra de Deus. Mas Paulo é bem claro, quando ele fala a respeito do corpo de Cristo, que o olho não é maior do que a mão, a mão não é maior do que o pé. O órgão não pode dizer que é mais importante do que o outro. Todos nós dependemos uns dos outros. Todos nós temos funções diferentes, uns com mais ou menos visibilidade, mas todos temos a mesma importância perante Deus. O único membro do corpo de Cristo que, de fato, é mais importante é a cabeça, que é o próprio Cristo. Então, eu gosto de acreditar que não importa o que você estiver fazendo, se você aplicar os princípios bíblicos, se você fizer aquilo para a glória de Deus, isso é um ministério. E, para mim, na música, eu busco aplicar a simplicidade desse princípio e o resto, quem cuida do resto é o próprio Deus. Interessante. Muito legal mesmo. Léo, muita gente, de repente, vai procurar lá. Vamos facilitar. Qual é o seu blog? Qual é o Facebook? O pessoal quer acompanhar os seus textos? Vou falar o Facebook, Facebook que é o centro da vida online, por enquanto ainda, porque essas coisas mudam rapidinho. Vão mudando cotidianamente. Facebook.com.br Leonardo Gonçalves e o número 7. Leonardo Gonçalves 7. E, já que a gente falou aqui, mencionou aqui também de textos, tem a Terceira Margem do Rio, que é um trabalho em conjunto que a gente tem, o Pastor Edson Nunes, o Tiago Arraes, Lucas Iglesias, Felipe Valente e eu. Então, é terceiramargendorio.org, terceiramargendorio.org, coisas mais escritas, coisas a respeito do meu trabalho especificamente, facebook.com, Leonardo Gonçalves e o número 7. Tá tudo aí, passou no vídeo, todo mundo conseguiu anotar. É, muito obrigado. Esse daqui é um programa de boas conversas e você é bom de conversa, então foi bom ter você aqui com a gente. Passa rápido. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. A gente fica por aqui com o programa dessa semana, mas a gente se encontra na próxima, às 10 horas, Identidade Geral no Ar. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.